Esse Aleixo Esse Aleixo E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca Louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar Sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim ó Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, 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 berê Barabara, barabara Berê, berê, berê É Aleixo Ferraro e fazendo Barabere Barabara, barabara Barabara, barabara Berê, berê, berê E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca Louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar Sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim ó Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, berê, berê É Aleixo Ferraro e fazendo Barabere Uh! Esse é o Aleixo Ferraro e fazendo Barabere Uh! E agora eu quero ver todo mundo Cantando comigo mais ou menos assim Barabara, barabara Barabara, barabara Só vocês vai Barabara, barabara Barabara, barabara Assim ó Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, 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 berê Barabara, barabara Berê, berê, berê É Aleixo Ferraro e fazendo Barabere Barabara, barabara 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 Barra, barra, barra Veré, veré, veré Veré, veré Veré, veré Veré, veré Veré, veré 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 E aí